Olá meus amigos, tudo bem gente? Meus amigos da TV Itajubá, forte abraço a todos, bom dia, esta é a TV Itajubá, a TV que pega no seu celular como demorou para passar o mês de janeiro, está aí hoje dia 31, 31 de janeiro ano 2019, estamos iniciando mais uma edição do programa TV Itajubá Entrevistas. Hoje um assunto interessantíssimo, nós estamos recebendo o engenheiro José Welton, ele que é gerente da Vina, Vina é a empresa que presta o serviço de coleta de lixo, recolhimento, coleta de lixo em Itajubá, também toma conta de todo aquele aparato do aterro sanitário, faz a limpeza urbana também no município, é uma empresa que já está atuando há algum tempo em Itajubá e muitas pessoas não conhecem o trabalho da Vina, a não ser quando passa lá o caminhão de lixo, recolhendo lixo na sua rua, no seu bairro, nos dias estipulados, mas existe muito mais por trás desta empresa. Você vai conhecer hoje na TV Itajubá, portanto, o trabalho que a Vina opera, não só em Itajubá, como também na nossa região. Engenheiro José Welton, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo à TV Itajubá. Como é que a Vina chegou em Itajubá, ela está há quanto tempo atuando aqui? Nós já estamos mais ou menos, só na cidade aqui, nós temos aí mais ou menos uns 10 anos já atuando no serviço de limpeza urbana da cidade, né? Coleta de lixo, na baissão, como um todo aí. Ou seja, é um serviço terceirizado, a prefeitura contratou a Vina através de um processo licitatório há 10 anos atrás e nesses 10 anos, claro, já houve um vencimento de contrato, houve um outro processo licitatório e a Vina acabou vencendo esse processo licitatório e continua prestando serviço em Itajubá. Correto, isso mesmo. A Vina, ela não atua só em Itajubá. Fala sobre a construtora Vina, para que as pessoas possam ter a ideia do empreendimento que está em Itajubá. É porque a Vina, na realidade, eu acho que eu não acho, não, é uma das maiores empresas de limpeza urbana do estado. Nós atuamos mais ou menos em torno de 13 cidades no estado de Minas. Nós fazemos, como cidades grandes, cidades pequenas, fazemos Itajubá, Pouso Alegre, fazemos Pedreopoldo, Ouro Branco, ou em diversas cidades no estado de Minas nós fazemos aí, né? Coronel Fabriciano, Timóteo, né? Então, é uma empresa que nós temos aproximadamente quase mil funcionários no estado de Minas todo, né? Aqui só que em Itajubá nós temos aí na faixa de 130 funcionários. 130 funcionários em Itajubá, entre o administrativo e o operacional, né? Exatamente, né? A sede aqui em Itajubá fica onde? A sede fica aqui no... ali no bairro Boa Vista, né? Na Avenida D'Antredo Neves, 996, né? Sim. E a Vina hoje, ela trabalha... a frota da Vina, são quantos caminhões entre recolhimento de lixo, mais os caminhões que ficam... os vasculantes aí que ficam à disposição para limpeza? São quantos... Porque a empresa toda, nós temos aí em torno aí de 70 caminhões, mas especificamente só em Itajubá, nós temos aí sete, nós temos aí em torno de 12 caminhões, né? Entre compactadores e basculantes, né? Que fazem parte... os compactadores fazem a coleta de lixo, né? E os basculantes fazem outros serviços aí, tipo coleta da varrição, coleta do resíduo da capina, né? Que só em Itajubá são 12 caminhões, né? Sete compactadores e mais cinco caminhões basculantes aí. Bom, Zé Welton, vamos por etapa, então vamos começar falando do recolhimento de lixo. Em Itajubá, hoje, vamos não sei se seriam linhas em si, vamos perguntar por questões de linhas. São quantas linhas de recolhimento de lixo para atender os bairros todos? Hoje, em Itajubá, nós temos... são seis setores de coleta, seis rotas diariamente, né? São setores de segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, né? E a gente tem a coleta diária, que é o centro e o entorno do centro, essa coleta diária. Essa coleta diária e ela também é no horário diferenciado, né? Exatamente. A coleta no centro, né? Ela é uma coleta noturna, né? Despertindo, que ela começa na tarde e entra no centro à noite, exatamente por uma questão operacional. Tanto porque essa coleta, ela não teria como ser feita durante o dia porque, por causa do trânsito, né? Tanto interferir no setor de coleta e a coleta iria atrapalhar o trânsito. Então, essa coleta é feita basicamente à noite, né? E grande parte da coleta, principalmente do centro da cidade, é realizada já pelo pessoal terceirizado, né? Aqueles da coleta seletiva, né? Que o material é bastante aproveitado, né? Isso. A coleta seletiva, na realidade, hoje é feita pelas associações de catadores aqui. Então, a gente tem muitos... a coleta do centro, por exemplo, né? Que são os catadores que ficam, eles já fazem essa coleta dos materiais recicláveis. Então, já fica, já... então é praticamente uma coleta de resíduos úmidos. Porque os resíduos recicláveis são basicamente coletados, né? São retirados previamente pela coleta seletiva, né? E essas empresas que fazem o trabalho de coleta, elas... de coleta terceirizada aí, no caso, né? Tem a PS Mar, essas associações. Existe uma parceria com a Vina? Não, eles não têm uma parceria com a Vina, né? A gente tem apenas com a Prefeitura, né? Existe uma supervisão, pelo menos? É, uma orientação. Orientação. Via Prefeitura, né? Para, no caso... por exemplo, né? A questão toda da coleta... a gente já fez a coleta seletiva, mas hoje a coleta seletiva é feita pelas... pelas que você falou, a Cimar, são as duas... É, existem... eu até citei como exemplo a Cimar, que é uma associação, né? Uma cooperativa. Exatamente. Eles fazem a coleta seletiva, né? E a coleta do... que é a coleta dos materiais recicláveis na cidade, né? Ok. E, portanto, os lixeiros passam em Itajubá, os garis, melhor dizendo, né? Passam em Itajubá, nos bairros, três vezes por semana. Então, existe aquela data segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. Ou seja, independente de qualquer situação, funciona de segunda a sábado, exceto os feriados, né? Não, é. Inclusive, é o seguinte, né? É exatamente isso. A coleta de lixo, no mínimo, é três vezes por semana em todos os bairros, né? Segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. E no centro é diário, né? Inclusive, até nos feriados, é coletado o lixo, né? Os únicos dias que não coleta é só... Natal, passageiro. E sexta-feira da paixão e de trabalhador. O restante dos dias, inclusive, carnaval, tem coleta normal. A não ser que aconteça algum evento, alguma coisa, que é avisado previamente para o munícipe, né? E quando acontece, você citou essas quatro datas, né? Natal, 25 de dezembro, o dia universal da confraternização aí, que é a primeira de janeiro. Também a sexta-feira da paixão, né? Feriado santo. E primeiro de maio, dia mundial do trabalhador. Essas quatro datas, portanto, a vina não trabalha. Não existe o recolhimento de lixo. Aí, esse lixo, se cai, por exemplo, numa terça-feira, um desses feriados, cai numa terça-feira, quarta-feira, o pessoal volta a entrar em operação. Aí, como é que faz? Primeiro, a prioridade é recolher a data anterior? Porque, na realidade, vou dar só um exemplo. No final do ano agora, por exemplo, né? Sim. Não houve coleta no Natal. Mas aí, no dia seguinte, na próxima, naquele setor, é feita a coleta, por exemplo, na terceira-feira, né? Qual é a terça, é isso? Aí, a coleta na quinta, aí, aquele setor é terça, quinta e sábado. Então, não houve coleta na terça, mas houve na quinta, né? E fala da consciência também, né? Do morador, que não vai ter como coletar naquela data, né? É, o munício tem que ter essa consciência, porque, na realidade, naquele dia, especificamente, não vai ter a coleta naquele dia. Mas, que com certeza vai ter que ser feito em todo o setor, o lixo vai estar acumulado, é só até mesmo que você falou, é até interessante, porque, por exemplo, num dia normal, aí a gente coleta em torno de, na média, em torno de 65, 70 toneladas dia. Em Itajubá. Para vocês terem ideia, na quinta-feira, pós-natal, a gente coletou, na média, de 120 toneladas, né? Ou seja, então, quase que o dobro, né? Então, mas era mais ou menos, infelizmente, a gente teve que parar, porque é o trabalhador, né? Ele tem direito a esse descanso, né? Pelo menos no Natal. Essas quatro datas, eu já, Elton, inclusive, nem supermercados abrem. Isso aí gera até uma multa, uma multa brava em cima, que são datas, realmente, que devem e têm que ser respeitadas. Existem outras datas, como carnaval, feriado municipal, outras datas, como quinta-feira de Corpus Christi. Então, essas datas têm o trabalho normal por parte da coleta de lixo. É importante salientar, é importante lembrar isso aí. Somente essas quatro datas, portanto, 25 de dezembro, bom lembrar da gente que não vai passar na sua rua. 25 de dezembro, primeiro de janeiro, sexta-feira santa, no caso, vai demorar ainda, carnaval normal e primeiro de maio. Então, primeiro de maio. Ah, hoje é quarta-feira, hoje passa na rua de casa. Segura um pouquinho aí, deixa o lixo na sua casa, pelo menos até na sexta-feira, quando vai passar, vai acumular um pouquinho na sua casa, mas a empresa vai estar passando na sexta-feira, com certeza, 48 horas depois, o máximo, fazendo o recolhimento. É bem por aí, né, Geraldo? Correto, é isso mesmo, né, porque esses dias realmente, normalmente a gente não faz a coleta, mas no próximo dia sequente que tenha a coleta, a coleta já vai ser feita normalizada, vai terminar um pouco mais tarde, provavelmente sim, mas vai ser todo o lixo coletado, tanto do dia que não houve a coleta, quanto do dia subsequente à coleta, né. E vamos falar sobre o aterro sanitário, como é que funciona o aterro sanitário, já que lá a responsabilidade também é da vina. O aterro sanitário de Itajubá é referência no Estado, como um dos aterros mais modernos. E para que ele continue sendo, tendo esse atrativo, nada melhor do que ter profissionais competentes para cuidar desse aterro sanitário e providenciar para que o tempo de vida útil desse terreno seja cada vez maior. Como é que funciona o trabalho no aterro sanitário? São quantos funcionários? Como é que é separado o lixo? Porque só lá no aterro sanitário é importante que a gente, de finalidade, o resíduo sólido, né, pela lei 12.305, ela é considerada como saneamento básico, né. Então, o que acontece? A lei fala assim, eu tenho que dar uma destinação final correta para o meu resíduo, né, Então, o lixo que é coletado, né, na porta do munícipe aí, ele é destinado no aterro sanitário, né. Igual você falou, o aterro sanitário de Itajubá é um dos aterros mais bem operados do Estado. Então, segue todas as normas técnicas e as normas ambientais, né. É igual, a gente tem lá todo, no aterro sanitário, a gente recebe lixo no aterro sanitário daqui de Itajubá, que está localizado em Itajubá, né, é lixo de outras, além de Itajubá, de outras cidades também. Porque tem o aterro sanitário daqui, ele é um aterro, né, que foi considerado, que foi projetado aí para 25 anos, né, a gente recebe em torno aí, por exemplo, né, só Itajubá é em torno de 1.700 planiladas. O aterro sanitário, no total, ele recebe em torno aí de 3.200 planiladas. Por quê? Porque ele recebe lixo de Santa Rita, de Ipiranguim, de Ipiranguçu, de outros cidades. São cidades conveniadas com a prefeitura de Itajubá e que não tem aterro sanitário, porque já é lenda as cidades terem um aterro, né. Aqui tem o aterro, as que não tem, como o aterro sanitário de Itajubá é um aterro próximo e é um aterro, né, que segue todas as normas ambientais, então eles trazem o lixo, recebem, e o lixo é recebido no aterro sanitário aqui de Itajubá. Lógico que o aterro sanitário, ele é do Cimasas, né, é o consórcio intermunicipal de municípios de Alves do Cair para saneamento. Então, esse lixo, ele é trazido, o aterro está dentro do município de Itajubá, mas ele não pertence à prefeitura de Itajubá, né. É um aterro, né, é um aterro bem operado, um aterro de ponta, que segue todas as normas técnicas, tanto operacionais quanto ambientais, né. Por exemplo, o lixo, o chorume que é gerado, ele não é descartado, ele é previamente tratado, ele é tratar, ele é, é, então, nesse dia, há um descarte no meio ambiente, né, no corpo d'água. Então, esse líquido, ele é tratado, né, o chorume, ele tem um DBO altíssimo, a Dekioto também é altíssima, então a gente tem que tratar isso aí para colocar isso aí em cordão. Então, a gente tem feito toda uma análise, todas as análises de águas, né, antes de colocar esse resíduo, esse líquido, é, descartar ele no corpo d'água, não corre alguma coisa assim. No entanto, a gente, o entanto, que essas análises são todas mostradas mensalmente, aproximadas. O que a gente está, como que está entrando no chorume antes e depois na hora de descartar isso no corpo d'água. E o lixo que é reaproveitável, também, dentro do aterro sanitário, tem os funcionários da vina, que encarregados de, também, do reaproveitamento, né, que chega muita coisa lá que pode ser reaproveitada também, né. É, mesmo com a coleta seletiva na cidade, né, ainda há, ainda, alguns resíduos que vão para o aterro sanitário, mas antes de haver o descarte no aterro sanitário, eles são, novamente, reciclados, né, passam para o setor de reciclagem, que aí, é bom, assim, passam, separam-se novamente o que que é, quais são os matérias possivelmente que são aproveitados, tipo, PET, papelão, que, porventura, a coleta seletiva não separou, ou o município não separou corretamente, não houve esse descarte corretamente. Então, lá, no aterro sanitário, antes de descartar no aterro, ele é processado na usina para separar de novo esses materiais. Meus amigos, o Campeonato Brasileiro já vai começar em breve, né, já, Libertadores, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonatos Regionais, Então, você quer assistir aí os jogos do seu time preferido? Em HD, né, então, nada melhor do que você aproveitar, claro, e adquirir um pacote especial, pacote premier, com a Eletel. A Eletel tem pacotes para você assistir os melhores filmes, os melhores canais que, olha, para você que assistiu filme, futebol, basquetebol, política, quer ficar por dentro da política, jornalismo, a programação que você quer, você tem com os pacotes que a Eletel pode lhe oferecer. É só ligar, 3621-4600, que a Eletel vai instalar para você a antena, o receptor, e você tem pacotes mensais que você pode ter aí com a Eletel. Para assistir aí, já no domingo, os Campeonatos Regionais, Libertadores, hoje, quinta-feira, e já tem alguns jogos aí na Sul-Americana também, Copa do Brasil chegando, bom demais, né, gente, 3621-4600. Liga agora para a Eletel, 3621-4600. Anuncia aqui na TV Itajubá, divulgue sua empresa e venda muito mais. Eletel, 3621-4600. Eletel, 3621-4600. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Estamos entrevistando o gerente da Vina Unidade Itajubá, senhor José Welton, passando toda a fase, toda aquela questão operacional da Vina, quais são os trabalhos realizados pela Vina em Itajubá. É uma empresa que presta o serviço aí de limpeza, coleta de lixo, também a parte operacional do aterro sanitário, através da Prefeitura, né, que sempre, conforme eu sempre disse, tem o... Disse no começo da programação, existe o processo recitatório, como a Vina venceu alguns anos atrás, então a Vina é a responsável por esse trabalho junto à Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Itajubá. Agora, falando sobre Secretaria de Obras, a Vina obedece à Secretaria de Obras de acordo com o cronograma para limpeza de área urbana. Como é esse funcionamento, como é essa parceria da Secretaria de Obras, da Prefeitura de Itajubá e a Vina? É, por exemplo, vamos falar sobre a limpeza urbana, sobre a capina, né, e a varrição. Isso aí a gente segue uma determinação, uma orientação prévia da Secretaria de Obras. Onde vai fazer o serviço, qual bairro vai fazer, a rua. Então, é feito um cronograma e é passado para isso, para a gente, né, e a gente vai seguindo esse cronograma. Eventualmente, quando há alguma necessidade fora do cronograma, a Prefeitura comunica a gente. Mas, de qualquer maneira, é a Prefeitura que comunica. Você não pode chegar, mandar uma equipe ali sem comunicar, por exemplo, o Secretário de Obras de Teixeirinha, você vem aqui em frente à Letel e vai limpar, vai capinar. Isso não existe, né? Você tem realmente que obedecer à portaria da Secretaria de Obras. Exatamente. A gente faz o serviço, mas a orientação onde vai fazer e o que vai fazer é parte da Secretaria de Obras, igual você falou do Teixeirinha. A Prefeitura de Itajubá passa previamente um cronograma e a gente vai seguindo esse cronograma. Quando acontece alguma eventualidade, que a gente atende dentro da solicitação da Prefeitura. A limpeza à beira de rios, corgos, em Itajubá, é feita com umas duas, três vezes do ano? Olha, isso aí depende muito, mais ou menos, da programação. Mas é em torno disso aí, de umas duas, três vezes por ano que a gente faz essa coleta aí. A capina, a retirada de alguns objetos, principalmente do cair, né? Que passa, que corta a cidade aí. Ou algum material que às vezes o pessoal descarta indevidamente no rio, né? Que não deveria. A gente tem que fazer essa retirada, essa limpeza desse material, essa retirada e dar uma destinação final correta para ele, né? E independente do, quando é do rio Sapucaí, ou quando é de um ribeirão afluente, a equipe é a mesma, né? Ou existe, devido ao córrego, a equipe é menor? Dá para fazer o trabalho mais rápido da gente? Não, a equipe é a mesma, né? Quando acontece de fazer a limpeza, a gente vai seguindo o cronograma. Quando tem que fazer essa limpeza, a gente desloca o pessoal para fazer essa limpeza do ribeirão, mas que é solicitado previamente pela prefeitura. Ou, em algum caso eventual, que também é passado pela prefeitura, né? E hoje a equipe está atuando em que bairro? Você tem, por exemplo, ideia de onde tem equipes hoje trabalhando na questão da limpeza, na capina? É, hoje, por exemplo, saíram do Piedade, tem uma equipe que está saindo do Boa Vista, né? Mas essa rotatividade, a gente vai seguindo o cronograma que a prefeitura passa, né? Mas eles estão seguindo hoje, particularmente estão nesses bairros, no Piedade e no Boa Vista. E essa época do ano, devido à época de chuvas, né? O mato cresce com uma frequência maior, então a demanda é maior também, né? É, com certeza, né? Nesse período, o que eu falo? Eu sou engenheiro sanitário, ele vai falar que tudo que o mato quer é sol e chuva, né? E água, né? Então, realmente, esse período é um período um pouco mais crítico, né? Para a limpeza urbana, né? Que a gente faz, assim, capina, mas é um... A gente capina, faz, mas o mar cresce com muito mais velocidade, né? Lógico que nos períodos de seca, né? Essa velocidade é diminuída e a gente consegue ter um resultado maior e melhor, né? José Welton, em relação à zona rural de Itajubá, Itajubá é uma cidade que tem uma zona rural bem extensa, tem bairros em Itajubá que você tem que se deslocar em até 30 quilômetros, ou mais um pouquinho. Existe a coleta de lixo e também a capina nesses bairros da zona rural? Não, há coleta de lixo, sim. Inclusive, a coleta de lixo tem uma coleta, um caminhão diferenciado para a zona rural que é feito de acordo com o cronograma que eu falei, segunda, quarta, sexta ou terça, quinta e sábado, né? Na zona rural, né? De acordo com o cronograma, né? Agora, serviço de capina, eventualmente, em alguns casos, sim, mas nem sempre tem capina na zona rural, né? Ou seja, a zona rural não é uma vez por semana? Não, dependendo do local... Vou dar um exemplo para você, o Rio Manso, por exemplo. Rio Manso, eu acho que é uma vez por semana. Então, tem bairro que são... Daqui o Rio Manso são 25 quilômetros, quase 30. Então, Peroba, que é um bairro de deslocamento difícil, vamos pegar então... E tem outros bairros também que... praticamente cortado entre duas cidades. Então, essa parte de Itajubá tem que ir lá pelo menos uma vez por semana. André Abau, por exemplo, Mourão... De quase divisa de Maria da Fé, alguma coisa assim. Então, realmente, alguns bairros têm uma coleta, mas todos têm coleta domiciliar, todos têm. E aí dá consciência do mandador, por exemplo, o Rio Manso passa toda quarta. Então, o... Aí tem que obedecer essa coleta para a gente poder... Aquele município que não passa realmente naqueles dias, eles têm que descartar naqueles dias, porque é melhor realmente coletar e dar uma destinação final para esse resíduo, né? Bom, a Vina trabalha também com apoio técnico e operacional para soluções ambientais. Explica para a gente, por favor. Esse apoio técnico e essas soluções ambientais é o que a gente faz aqui em Itajubá, no caso do aterro sanitário, né? O aterro sanitário, na realidade, é uma questão toda... Ele é bem operado e tem uma responsabilidade técnica ambiental que a gente nos preocupa porque é um aterro de ponta, né? Um aterro bem operado, porque a gente segue todas as normas ambientais, né? Normas técnicas e as normas ambientais, né? Por exemplo, né? Todos os chorôs, ele é captado, tratado, e depois que ele é descartado no corpo d'água. E nem sempre, às vezes, ele é descartado, porque normalmente ele sai por evaporação mesmo, né? Principalmente nesses dias quentes. Então, é... E tem um cumprimento diário desse resíduo, né? E é interessante, né? Até depois, se você tiver a oportunidade, de nos fazer uma visita lá na aterro sanitário para ver como que é feito o serviço. Então, o serviço parece simples, mas não é tão simples, né? É um serviço que, né, demanda realmente, assim, um corpo técnico, né, até significativo para a gente fazer uma destinação final correta para esse resíduo aqui em Tejubá. Dentro do aterro sanitário, só trabalham funcionários da Vina? Exatamente. Dentro do aterro sanitário, só funcionários da Vina. Acontece muito de... As pessoas assistem na TV, quando chega um caminhão para descarregar o lixo num aterro, num terreno lá, sem cuidado nenhum, aí ficou um monte de catadores ali, né? Infelizmente, pessoas que vivem em situação de miséria, quando catando tudo, aquele resto de comida, enlatados e catando... Tentando reciclar o lixo. Ou seja, em Tejubá não existe isso. Então, o caminhão chega, já tem lá um... Já é todo fechado o aterro sanitário e ali dentro tem os seus funcionários que fazem todo o trabalho, geral. Exatamente. Dentro dessa situação que você está falando, realmente, o aterro sanitário de Tejubá, ele é um aterro bem operado, porque ele não tem o serviço de catação lá. Apenas chegou o lixo, ou ele é destinado à usina, né? Para fazer uma nova reciclagem, né? Reciclagem e compostagem, tá, gente? Tem interessante que eu não falei antes, porque a matéria orgânica também, ela serve de composto orgânico. Ela vai se desidratar e tudo, depois ele é triturado, e vai servir de um adubo orgânico, né? Você pode usar aí em jardins, não em hortaliças, né? Porque tem alguns patogênicos ainda, né? Mas é um adubo orgânico, né? E lá no aterro sanitário, a gente não tem funcionários somente, só os funcionários da vina que operam no aterro sanitário. Não tem catador, não tem... Tanto que é um dos preconceitos, né? Para se ter um aterro sanitário, né? Não ter... Porque você tem todo um processamento técnico, né? Ou seja, o caminhão tem que ser identificado, o caminhão de Itajubá, são os caminhões da vina, também o caminhão da prefeitura, as prefeituras que têm parceria com a aterro de Itajubá. Agora, se eu chego lá com minha picape cheia de lixo para jogar, eu não posso entrar lá dentro, não é assim, né? Não, se você chegar, você pode até descartar, mas você não só vai entregar seu lixo e quem vai operar vai ser a empresa. Ah, então a empresa tem essa autorização para receber uma pessoa, porque ela vai descartar um lixo ali. Tem, se o munícipe, por exemplo, ele quiser descartar algum lixo lá, ele vai levar até o aterro sanitário, a gente vai receber, porque a gente tem que receber esse resíduo que é gerado no município, mas o processamento, como vai fazer e tudo, isso aí a empresa vai fazer. O catatreco é de responsabilidade da vina ou do município? O catatreco, na realidade, ele é do município, né? Ele é da prefeitura, né? Que, por exemplo, o município faz a solicitação e a prefeitura disponibiliza para ele onde que ele vai, o que vai levar. Um fogão velho que está ali. Um fogão, um sofá, alguma coisa assim. Coisa que não tem como lixeiro levar. Exatamente, né? E nem pode, né? Ele é até para utilizar, porque esses materiais aí, esses resíduos, né? Não tem como o caminhão de lixo levar, né? São caminhões grandes, são objetos grandes, né? E eles não são destinados para isso. Então, tem um sistema que a prefeitura tem aqui, que é o de catatreco, mas tem que ser previamente agendado, né? Eles vão lá e coletam. Agora, depois que é feita essa coleta, a destinação é o atelo sanitário, que aí sim a gente vai receber esse resíduo, né? Esse sofá, esse fogão e vai dar a destinação final. Ou vai reciclar ele ou vai destinar ele para o atelo sanitário. Acidentes de trabalho. Vamos falar de acidentes de trabalho. Acontece muito da pessoa, do cidadão sem noção, com todo respeito, cidadão sem noção, que coloca lá o vidro, quebra-garrafa lá, o copo, ele de qualquer maneira. E mesmo o gair tendo a luva de segurança, acontece dele cortar a mão, acontece dele se ferir, ter um acidente de trabalho, que prejuízo para o colaborador, que tem que ficar afastado, prejuízo para a empresa, que fica sem um profissional, e às vezes tem até que contratar um outro. Que orientação você passa para essas pessoas? Esses acidentes de trabalho acontecem com frequência? Até que antes, já aconteceu com mais frequência. Nós fizemos, realmente, até bom você tocar, nós fizemos uma campanha aí, até foi bem aceito pela população, realmente houve um descarte. A gente sabe que muita gente usa uma seringa em casa, a pessoa usa um medicamento, tem que ser... E quando você fizer o descarte dessa seringa, ou um copo, ou uma garrafa de vidro que quebrar, coloca embala direitinho, faz um... ou coloca dentro de uma garrafa PET, que é um pouco plástico mais resistente, e descarta isso no lixo. Não descarte de qualquer nada, porque realmente pode acontecer algum acidente aí. O coletor vem a cortar, e realmente... Ou então, algum material pérfuro cortante que você descarta no lixo, não descarte de qualquer maneira. Faça aí um... O que a gente pede, tipo assim, para embalar separadamente, de uma forma que não machuque o coletor na hora que ele vem coletar isso aí. Você tocou no assunto interessante, Zé Welton, em relação à seringa, então me lembrou de lixo hospitalar. Como é que é feita a coleta em Itajubá do lixo hospitalar? Porque o lixo hospitalar, hoje, a gente não coleta o lixo hospitalar. É uma outra empresa que faz a coleta e o tratamento do resíduo hospitalar. Até porque os hospitais não são municipais, né? É bem por aí? Como é que funciona? Na finalidade, é o seguinte, dentro do escopo, igual você falou, da licitação, do escopo do nosso contrato com a prefeitura, como nós somos prestados de serviço da prefeitura, não tem a coleta de lixo hospitalar, que é feita por outra empresa. Aí é uma outra empresa, mas é o descarte. É, o descarte é feito em outra... Ela faz a coleta e o tratamento desse resíduo. Até porque, infelizmente, o lixo hospitalar é muito mais complexo do que as pessoas pensam. Para quem pensa que é um gase, é uma coisa que tem muito... Tem restos de... Até quando a pessoa é amputada, uma perna, essas coisas, esse tipo de coisa... É. Porque essa coleta hospitalar é um pouco mais complexa, realmente, igual você falou. Tem, além de coleta em hospitais, tem coleta em clínicas, em clínicas veterinárias e tudo. E que são... Que é um lixo um pouco... Diz assim, que oferece um pouco mais de risco, né? Então, é coletado separadamente, né? A decomposição também é de uma maneira... Tem um tratamento um pouco diferenciado. E, eu volto a falar, não é a Vina que faz essa coleta hospitalar. É uma outra coisa. É bom, então, é sempre importante lembrar... É um prestador de serviço também da prefeitura, né? Sim, é importante... É uma empresa que faz a coleta hospitalar. Justamente é importante a gente passar essa informação para que todos conheçam o que a Vina faz e, às vezes, alguma coisa que as pessoas acham que é de responsabilidade da Vina, mas não venha ser. E o lixo hospitalar vem... Então, no caso, o lixo hospitalar aqui em Itajubaco são os postos de saúde, as clínicas e hospitais. No caso de casas de repouso... Também, né? O lixo hospitalar... Às vezes, tem os dois lados, né? Tem os dois lados. O lixo comum, o lixo domiciliar, é de responsabilidade da Vina. É a Vina coletada. Agora, o lixo hospitalar não é responsabilidade da Vina. Aí, a própria... É outra empresa que faz a serviço. No caso de uma casa de repouso, ela mesmo sabe, eles mesmos já têm os funcionários... Eles fazem a triagem desse material. O que é lixo comum e o que é lixo hospitalar? Bom, Zé Welton, nós estaremos visitando o aterro sanitário e ficamos por conta de você marcar esse agendar para a gente, para que a gente faça essa transmissão ao vivo, para que as pessoas que acompanham a TV Itajubá possam conhecer o funcionamento do aterro sanitário. E também, em relação ao departamento socioambiental, o último tema que eu vou tocar na entrevista com você, esse departamento socioambiental tem um trabalho na Vina de aproveitamento e também, tipo, uma arte, né? Como é que é? Como é que funciona? Na realidade, é o seguinte, todos esses departamentos socioambientais, a Vina, ela estimula, né? Nós fizemos aí na CIPAT agora, né? Que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, nós estimulamos, fizemos algumas gincanas, né? E estimulamos os funcionários a fazerem alguns móveis, né? Para eles mesmos. Então, a gente dividimos em equipes, né? E eles fizeram alguns móveis todos, né? De poltrona, cadeira. E a gente depois premiou os vencedores com alguns prêmios aí. A gente premiou esse pessoal, né? E depois todos eles foram destinados à área de convivência, né? Ou seja, então, acaba que eles ganharam porque foram premiados. E ganharam também porque eles usam esses móveis no horário de descanso deles. No intervalo de almoço, eles podem usar esses móveis, tudo. Que tipo de móveis? Quais móveis, Senna? Que foram... São cadeiras, sofás que foram feitos realmente de materiais reaproveitáveis, né? Por exemplo... Garfas PET? É. Tem um poltrona de garrafa PET que eles fizeram, né? A criatividade deles, né? Tem pallet de pneus. Todos eles foram feitos através de materiais recicláveis e foram feitos reciclados por eles, pelos funcionários da vinda. Caixinha de leite, longa vida, suco, né? Isso aí tudo é aproveitado, né? É, tudo é aproveitado, né? Apesar de que não foi feito esse material, não foi utilizado, mas foram utilizados outros materiais para eles fazerem os sofás. Porque a gincana era fazer sofás ou cadeiras que eles pudessem... Que eles possam usar no horário de descanso. No horário de intervalo deles, né? Eles foram premiados, né? Que bom. E usaram, e esses móveis foram... Vamos poder mostrar também? Nós vamos poder mostrar. É só você fazer uma visita para a gente lá, que seria interessante. Vamos mostrar. Isso, o que os funcionários fazem, fizeram, né? E mostrar o Ateio Sanitário, que é interessante também, porque muitas pessoas não conhecem, né? Pela complexidade, a complexidade que é, né? E como que é feito o trabalho no Ateio Sanitário. Vamos marcar para a semana que vem? Vamos deixar uma data aí, mais ou menos para esse horário, para a gente mostrar, fazer essa externa? Vamos marcar, sim. Então tá. José Elton, muito obrigado pela sua atenção. Tá aí, gente, esse é o engenheiro José Elton, o gerente da Vina, unidade de Itajubá. Ele passou toda a parte operacional, todo o serviço, todo o trabalho que a Vina faz em Itajubá, junto à Prefeitura Municipal. Essa prestação de serviço que ela faz junto à Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Itajubá. Esse foi mais um TV Itajubá Entrevistas. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Um abraço, gente.